Viu? Só me respeite. Respeitar a casa, rapaz. Respeitar o senhor, não. Respeitar a casa. Aqui, ó. Aqui tem que ter vereador. Vereador, eu tô dentro da lei aqui, ó. Tá publicado no Diário Oficial e no Rural. Desde o amanhã. Eu não posso fazer nada. Eu tô coberto dentro da lei. Respeita. Aqui tem vereador. Esse aqui é o parlamento. Você que tá aqui, não. Vou colocar em votação a chapa 1. Como voto o vereador Leite, eu voto sim. Como voto o vereador José Lins, eu voto sim. Como voto o vereador Antônio Luiz. Passa, sessão. Passa. Passa. Como voto o vereador Antônio Luiz. Passa, sessão. Passa, sessão. Passa. Não existe, sessão. Só tem um golpe. Passa, sessão. Só tem um golpe. Respeita o senhor, minha corra, rapaz. Me respeite, rapaz. Cadê minha chapa? Cadê a chapa? Não dá pra botar a sua chapa. Cadê a chapa? Cadê a chapa? Não dá pra botar a sua chapa. Cadê a chapa? Não dá pra botar a sua chapa. Obrigado.